Lararaí, lararaí, lararaí Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço de toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Roçando meu corpo e beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Lararaí, lararaí, lararaí Lararaí, lararaí Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço de toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Roçando meu cansaço de toda essa minha vontade Roçando meu corpo e beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Lararaí, lararaí Lararaí, lararaí Lararaí, lararaí Lararaí Hum 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 Legenda Adriana Zanotto